Vamos falar sobre vagas horríveis de trabalho? Vamos conversar sobre elas? Porque hoje nós separamos pra vocês uma lista que saiu e que viralizou muito, saiu até no jornal, sobre as empresas mais tóxicas pra se trabalhar no Brasil. Com vários relatos que foram enviados de forma anônima pelos funcionários dessas empresas. E aí fizeram lá, gente, a relação de quais eram as principais empresas com maiores reclamações e qual era o motivo da reclamação também, né? Então as pessoas aproveitaram pra, né, sair expondo tudo. É porque o que aconteceu, gente, criaram um grande Excel, aquela ferramenta que a gente fala que a gente sabe mexer em currículo, né? Que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Criaram um grande Excel e esse Excel funcionou como uma forma de um formulário, assim, pras pessoas falarem sobre as vagas de emprego, né? E ele circulou por várias pessoas que trabalhavam em várias empresas e essas pessoas deixaram lá a sua contribuição. Olha só, gente, é muita reclamação. Cada uma dessas linhas é um funcionário reclamando de uma empresa. E tem muitas empresas se repetindo aqui, né? Dá pra ver qual é a que tem mais reclamação. Lembrando sempre que não é a opinião da Matando Matheus da Grita S.A. Não é a nossa opinião. E sim de pessoas que preencheram um Excel. A Matando Matheus da Grita S.A. não sabe fazer Excel básico, apesar de muitas vezes ter dito que sabia. O que eu fiz, gente? Eu já separei previamente pra gente o creme de la creme, né? Os mais curiosos, né? Os mais interessantes, aquelas, assim, reclamações que você pensa gente... Por quê, né? Por quê? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo dos negócios? Porque está um pouco complicado. Olha aqui, vamos começar por esta. Me deram uma dedada em plena reunião. Chamei atenção, fui ao RH e depois de um mês me demitiram. Mas, gente... Mas será que a dedada tem a ver com a demissão? Deveria ter acabado em processo, né? Ela não deveria nem ter sido demitida. Ela deveria ter processado a empresa, né? Mas como que se dá uma dedada em plena reunião? E como que isso segue em frente? Ah, agora que eu entendi a imagem que você botou. O EPA. O EPA. Universidade do Estado do Pará. Gente, nada a ver com a Universidade do Estado do Pará, viu? Isso é só uma piada. É, bom deixar claro. É só para ilustrar. Vamos utilizar a imaginação... E o cérebro. Gerente anão. Só tem micro serviços. O dono me atropelou com o carro blindado dele. Gente, não, pera aí. Sem capacitismo aqui também, né? É, mas a segunda frase é engraçada. O melhor de tudo também é que aqui cada linha, na verdade, é de um funcionário diferente, tá? De uma mesma empresa. O primeiro reclamou que o gerente anão só tem micro serviços. E o outro foi atropelado pelo anão, né? Provavelmente, pelo gerente. Não, porque gerente não é dono. E ele não pode ser gerente e dono? Não é acúmulo de função. Mas não tem acúmulo de função para quem é dono, né? É, tem razão. Eu acho que a pessoa que é atropelada pelo dono, a não ser que ela tenha se machucado, ela, na verdade, tá com sorte, assim. Porque o dono não vai poder te demitir se ele te atropelar, né? Eu acho. Será? Vai ficar meio que bom, assim. Olha, não duvide, viu? Não duvide. Eu, se eu fosse atropelado pelo dono da empresa, eu ia começar a trabalhar bem mal, chegar atrasado. Vai fazer o quê? Vai me demitir? Demitir. Aí eu vou chamar o advogado, vou falar... Ele me demitiu, mas ele me atropelou. E agora, como é que a gente fica? Outra coisa, o carro blindado? Nem estragou o carro, então, o atropelamento. Isso aqui é outra... Não é do mesmo cara que atropelou, tá, gente? É outra. Cada uma é de uma outra empresa. Você precisa se m***ar com crise de ansiedade e burnout pra alguém te dar um aumento. Te causa burnout em uma semana. Gente, olha só. Parece aquele negócio, eu trago o seu amor de volta em sete dias. Trago o seu burnout em uma semana. Mas é possível ter burnout em uma semana? Ah, é possível. Talvez a pessoa nem volta pra casa de tanto trabalho. Te humilha de todas as formas. Faz você trabalhar até de madrugada. Tá vendo como é possível? Sem ganhar um real por isso. É, gente. É o Burnout Express. Burnout tá vindo cada dia mais rápido. Marvel, gente. Essas aqui eu não censurei, né? Porque não precisa, eu acho. Porque a reclamação foi muito engraçada. Só tão lançando filme b****. Olha esse, gente. Tem um fanboy de afro e aparelho que trabalha aqui. Que eu adoraria c***. A empresa é ruim mesmo. É porque tem algumas reclamações, gente. Pra gente não ficar com um clima horrível aqui, né? A gente tá tentando rir da situação, né? Então eu peguei algumas engraçadas, algumas divertidas. Porque tem algumas que são muito sérias, né? É claro que a gente tem que deixar isso muito claro. Porque a lista tem declarações muito sérias. Tem até empresas que já estão começando a se pronunciar. Porque tem empresas grandes brasileiras que estão lá no meio também. Exploração. Exploração do início ao fim. Empresa exploratória. O interessante é que é uma mesma empresa isso daqui. E são três funcionários diferentes. Reclamando da mesma coisa, né? Da mesma coisa. Então assim, gente. Realmente, eu acho que explora. Não sei se ficou claro. É, porque teve uma, por exemplo, que só um reclamou que foi atropelado. Teve outra ali que só um reclamou que levou a dedada. Se três reclamarem que foram atropelados, realmente a gente tem que investigar. É uma prática complicada. Se o chefe, se for comum, todo mundo ser atropelado. Quando eu ia para o banheiro chorar, já tinha gente lá chorando. Esse é um clássico, né? Quem nunca foi dar aquela choradinha no banheiro, no meio do expediente? Aí quando tem mais gente chorando, faz tipo... Faz um choródromo. Eu já chorei na escada. A caminho e voltando, eu já chorei diversas vezes. Era o meu local, pelo menos o meu local predileto para chorar. No transporte público. No transporte público. Porque aí você otimiza o seu tempo também, né? Mas aí tem muita gente, né? Ah, mas não importa, meu filho. Se bobear, alguém chora junto com você. A empresa produz chocolate. Agora é dona da outra empresa que eles compraram, né? Que eu censurei. E não dá um ovo de páscoa para os funcionários, gente. É, e aí quando dá essas empresas, quando dá uma unidade de serenata de amor. CEO é o capeta em forma de mulher. A dona da empresa é psicopata, racista, não sabe fazer gestão. Plagiou muito conteúdo e está vendendo. Ótimo lugar para trabalhar. Essa é a terceira pessoa. Benefícios, tentativas de sul, depreço e burnout. Os benefícios que, né? Eu ri porque eu achei que a terceira pessoa gostava de trabalhar lá. Ela estava realmente sendo irônica. Não tem nada de bom mesmo, não, gente. Só tem malefícios. Sou mineiro. Ah, eu vi essa. É porque essa, gente. Essa daqui precisa de uma explicação. Eu vou até abrir aqui para vocês. Porque teve uma vaga, uma empresa que teve uma grande polêmica de não aceitar pessoas mineiras. Mineirofobia nós vemos por aqui. A gente vê por aqui. Eu que sou mineiro, gente, estou humilhado com isso. Agora já não basta aquelas vagas que recusam pessoas de acordo com o signo. Agora de acordo com o estado também. Ai, não gosto de mineiros. Olha só o que eles fizeram. Regras para inscrição. Não é permitida a inscrição de residentes de Minas Gerais. Qualquer cidade, tá? Ainda que a posição seja remota. Você vai trabalhar de casa? Não interessa. Se é mineiro, não pode estar descartado. Vai embora! Isso porque para essa vaga é por questões institucionais. A empresa não contratará pessoas que residem em Minas Gerais. Gente, o que, né, levanta muito questionamento. Mas, né, por quê? Ah, gente, mas é claro que a internet foi atrasa. As pessoas se revoltaram. E a gente descobriu um motivo. Mineirofobia. E aqui, ó, o resumo da treta, gente. A empresa está tentando fugir, se declarando como empresa de comércio. E não como empresa de TI. Porém, Minas Gerais reconheceu como empresa de TI. E a empresa vai ter que pagar uma porrada de coisa para os funcionários mineiros que trabalham ou trabalharam lá. Ou seja... Tá fugindo da Receita Federal. É, gente, para não ter que pagar mais coisas para os funcionários por eles serem mineiros e em Minas ter esse reconhecimento da empresa como sendo de TI, ela simplesmente resolveu o problema da forma mais prática possível. Proibido mineiro. Não entra mais. É isso. Pronto, agora não tem mais mineiro. Acabou. Faz um sotaque de mineiro. Uai, sou. Mineiro pode entrar nessa empresa, não? Você preza aqui? Arthur pede demissão dessa merda e volta para casa, f***ado. É isso, gente. É fã ou hater a pessoa também, né? Ai, tá aproveitando a lista para pedir o outro de volta. Quando o seu ex te bloqueia em todas as redes sociais, você tem que apelar para a lista do Excel das empresas. Você esqueceu de bloquear na lista do Excel de Exposed das empresas. A empresa mais tóxica que trabalhei em tecnologia. A rotatividade de funcionários era tão grande que só faltou colocar uma porta giratória. Já entraram em uma empresa que era assim, gente, que a rotatividade era assustadoramente grande? Eu já. Porque isso, às vezes, assusta um pouco, né? Tipo, se ninguém passa mais do que, sei lá, quatro meses na empresa... Tem uma coisa errada, né? Gente, o meu primeiro emprego aqui no Rio de Janeiro, ninguém passava mais do que uma semana. Quem passou lá mais tempo fui eu, porque não teve jeito, porque eu precisava muito do dinheiro, sabe? Mas, gente do céu, era uma loucura. Tem um diretor lá dessa empresa, gente, que qualquer coisa, ele fala de... Com a porta dos fundos. Ele nunca assediou ninguém, não, graças a Deus, né, gente? Até onde eu saiba. Realmente, até onde você sabe, né? Mas tudo, ele consegue dar um jeito de enfiar o orifício no meio do assunto. E o pior é que eu acho que ele nunca deve ter feito, né, gente? Mas ele deve ter uma obsessão, realmente. Eu gosto que essa lista, ela tem gente falando, tipo assim, Ah, tão devendo o INSS, tão devendo o meu seguro-desemprego. É, porque a gente pegou as podreiras, né, gente? Aí, logo em seguida, tem a pessoa falando, Ah, o diretor não para de falar de... Tipo assim... A empresa parece gerida pra uma criança de 5 anos. Muitas, né, gente? Muitas. Já tive muita empresa que eu trabalhei que eu pensava, Gente, é muito frustrante como eu percebo que eu sou muito mais inteligente que o meu chefe. Isso é muito triste. Mas é diferente do chefe, não nasce rico pra manter a empresa, né? Pra fazer a empresa acontecer. Foi cobrado pela gerência várias vezes, Enquanto minha colega fazia stream na... Durante o expediente. Inclusive, já teve outra vaga que eu trabalhei também, gente, Que eu ficava... Nossa, eu ficava possesso. Que tinha uma pessoa... Eu não denunciava ela, porque pra mim, né? O quanto mais pessoas se rebelarem, melhor. Mas eu ficava possesso. Que enquanto eu trabalhava, porque eu tinha essa coisa, né? Essa culpa. O medo de não estar trabalhando. A menina passava o dia inteiro maratonando série na Netflix. E o outro que dormia do lado do seu chefe? Dormia na frente do meu chefe. Essa história do Matheus é absurda. Tinha uma empresa que eu trabalhei, Que parecia assim, que eu tava num episódio de The Office. Todo dia. Tinha um menino que era editor, e ele trabalhava do meu lado. E no computador da frente, assim, literalmente frente com frente, Era o chefe. Ele simplesmente botava a mão assim, Aí a tela do computador tapava a cabeça dele. E ele dormia. Quase todos os dias ele tirava uns 10 minutinhos, E ele dormia na frente do chefe. E eu acho que o chefe nunca percebeu. E a sala era do tamanho dessa sala aqui, ó. O escritório inteiro era desse tamanho aqui. Era inacreditável. E aí teve uma vez que trocaram ele de lugar, E ele ficou de costas pro chefe. Ele colocava a mão aqui. Aí ele colocava um vídeo de uma teleaula de edição, Pra fingir que ele estava estudando edição. Era uma coisa que contando parece inacreditável. Eu sentia que eu tava, às vezes, numa esquete. Parecia que era pegadinha, sabe? Eu pensava... Não, gente, não tem condição. Isso aqui tá acontecendo. A outra assistindo série. A outra assistindo série. Teve a vez que esse mesmo chefe, Ele teve uma brilhante ideia, Que ele adorava coisa de coach. De botar a gente pra assistir uma palestra de um coach, De produtividade, de duas horas. E aí todos os funcionários amaram. Sabe por quê? Porque a gente tava assistindo e não tava trabalhando. E aí o que era pra ser um negócio de produtividade, Quebrou a nossa produtividade. E todo mundo tava amando. Eu trabalhava aqui no Rio. A empresa era do tamanho dessa sala também. Só tinha eu de funcionário, Mas uma pessoa que sempre pedia demissão. Eu ficava lá porque eu precisava do dinheiro. E a outra pessoa sempre pedia demissão. A minha chefe, ex-chefe, Fez um site da empresa com um monte de imagem de estoque e imagem. De uma sede de empresa, assim, tipo, surreal. E ela botava telefones com DDDs diferentes pra falar que tinha filiais. Que ela tinha várias filiais. E não tinha. E não tinha. E quando eu atendi o telefone pra passar pra ela, Eu tinha que fingir quando eu atendia, Que eu era uma pessoa. E aí eu, tipo assim, Eu tinha que fingir que tinha mais gente trabalhando lá. E às vezes ela pedia pra eu ficar, tipo... Ah, e agora eu vou passar pro Rogério. Aí era você mesmo. É, era eu mesmo. E às vezes, quando ela tava falando no telefone, Eu tinha que fazer, tipo, barulho pra parecer que tinha mais gente na empresa. E só tinha, literalmente, eu e ela. E era tudo mentira. Só pra vocês terem noção do lugar que eu trabalhei. Todo vagabundo, casado, dando em cima da minha mulher. Quando fui comprar um carro, Outro dia vi ele em um bar com outra. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ah, tá. Não é com a mulher dele, né? O cara quase dividindo a mulher pra ganhar uma promoção, né? Minha chefe era Big Shoes, né? Tradução literal, sapatão. E adorava ficar reclamando de tudo. Essa p*** do c***. Não, o que que é isso aí também, né, gente? Não, olha a decência. A gente pode te reclamar, mas mantendo a decência. Qualquer um sai dessa porqueira, aparece um c***. É porque o povo fica muito estressado, né? Quando vai falar de vagas de emprego, de coisas que você passa no seu emprego. Diretoria, né, gente? Não consegue perceber essa palavra aqui, na censurada. É realmente uma confusão a empresa. Diretoria pegando gerente, gerente pegando funcionário, ambiente abusivo e tóxico. E se você não participa das festas, né, gente? O retiro espiritual, né? Gente, o retiro. Começa a ser a vilã. É o retiro dos padrões. É o retiro dos padrões, essa daqui. Franceses fazendo o que fazem de melhor com quem exploram. Merde. Trê merde. O time de controle de qualidade é isso, né? É, controle de qualidade. Só tem filho da p***. M*** de banheiro e ex-atleta. Nossa, mas não. Eu vou até passar pra frente que tá caindo nível já. Limparam o c*** na pia do banheiro, maior sacanagem isso. Mas como que ficou sabendo? Uai, devem ter visto que a pia tava toda... Nossa, mas vão limpar a pia? Que isso? Eu acho que não limparam, né? Porque como é que a pessoa ia ficar sabendo? Eu acho que pra pessoa ficar sabendo... A não ser que ela pegou o ato, né? Nossa, mas aí também, ué? Você entra no banheiro e tem a pessoa limpando a m***a, pode fechar a porta da empresa. Era aquele cara do SBT que botou a cueca freada no micro-ondas. Supostamente, né? Que dizem por aí. O pessoal chegando no banheiro da empresa e falando Gente, que cheiro de c***. A casa toda tá cheirando a c***. Ah, não, gente. Aí também não dá, né? Que que é isso? Promoções dadas à moda c***. Não importa se você trabalha muito e performa bem. Será promovido caso ameace pedir demissão. Uai, gente, então vamos pedir demissão sem parar. Eu ia pedir demissão sem parar. Então se apresentou um problema, eu te apresento a solução. É, eu falo, eu me demito. Como gerentes e diretores são extremamente preguiçosos, eles te promovem para que você não saia e eles não tenham que trabalhar. Não, gente, mas peraí, peraí, a carne só cai no prato do vegano mesmo, né? Porque, ué, gente, essa vaga tá... Ué. Todo dia eu ia falar, me demito. Até eu chegar na gerência. Em um mês eu era dono da empresa. De todo pedido de demissão. Se fosse liberado pra todo mundo, né? É, porque tem isso. Às vezes só algumas pessoas podem. Eu já trabalhei numa empresa que era assim. Já trabalhei numa empresa aqui no Rio de Janeiro grande, famosa, descolada, de família rica, família famosa de artistas. Aí o filho do CEO, gente, era o dia inteiro fumando... Não fazia nada, eu não via ele trabalhar. Todo dia você entrava na empresa, já era recebido com aquele cheiro, né? E ele o dia inteiro... Agora vê se algum outro funcionário faz a mesma coisa. Se vai ser permitido, se não achar bonito. Voltando nessa daqui, ó. Infidelidade. O que é isso? Infidelidade no meio da empresa? Que tipo de infidelidade? Abuso de poder. Gestor que humilhava os funcionários. O calvo, tá? Não é qualquer um. O calvo. Inclusive tentou dar em cima de mim diversas funcionárias e quando não conseguia, chamava de... A bunda, gente, não pode não. É crime. Opa! Odiavam home office porque o CEO não tinha o que fazer e queria ver seus escravos no escritório. Ai, acontece muito isso, gente. Às vezes a pessoa... Os funcionários rendem mais em casa, mas o chefe tem a necessidade do controle. A empresa tinha um furo enorme no financeiro. Só Deus sabe de onde eles tiravam aqueles valores. Aumento de salário era piada. Comida que serviam era crua. Mas o que é isso, gente? Que empresa é essa? Depois eu quero voltar lá pra descobrir qual é essa. O CEO não suportava que pedissem demissão e ficava, putz, chorando. O filho de um dos sócios trabalhava lá e ficava o dia todo vendo vídeo no YouTube. Ai, será que vinha matando o Matheus Agrito? Pelo menos. E ganhava o mesmo salário de um júnior. E continua essa daqui, tá? Porque essa daqui foi longe. É, essa pessoa aí tava inspirada. A dona comeu o polenguinho do estagiário. E ficou rodeando três meses para saber se ele descobriu o que foi ela. Nossa, gente, ela ainda ficou com culpa, né? Ela ainda ficou culpada. Por que ela não comprou outro polenguinho, gente? Não, após isso, ela comprou um. Mas ela comprou depois de três meses? Não entendi. Após isso, ela comprou um que está na geladeira até hoje. Um ano. Aí, isso daqui é o comentário de outra pessoa da mesma empresa, tá, gente? A Maria, mulher do dono, come as comidas dos funcionários. Mais especificamente, o polenguinho. Comeu o polenguinho do colega. Olha aqui, gente. Esse daqui é um ranking, né, dessa lista de quais foram as principais reclamações. Ineficiência na liderança, sobrecarga de trabalho. Sem classificação, isso aqui são coisas gerais, né? Só reclamaram o tipo de coisas. Por exemplo, comeu o polenguinho. Entra nesse daqui. É, atropelado pelo dono. Assédio. Nossa, gente, chocante que assédio é, tipo, terceiro lugar, digamos assim, né? Porque isso daqui é meio que coringa. Salário e benefícios baixos. Desorganização. Pra quem quiser acompanhar mais dessas, tá tendo aqui, ó, nesse Instagram, empresas.tóxicas. Então sigam lá pra vocês acompanharem. Eles estão postando algum desses trechos de declarações anônimas, de funcionários. E aqui, inclusive, ó, tem um site com o link da planilha. Se você quer ver a planilha, se você quer fazer a sua reclamação, tem o link aqui da planilha original. E eu quero saber de vocês, né, gente? O que vocês têm pra expor? O que vocês têm pra contar pra gente de reclamações, de coisas que aconteceram no ambiente de trabalho de vocês?